Olha, os congressos da Tricom, eles são muito importantes. Primeiro, porque revigora a gente continuar o trabalho que a gente vê no dia a dia. Segundo, é pelo conteúdo. É um conteúdo muito bom. E esse teve um conteúdo mais importante. Essa questão das inovações tecnológicas, essa foi importantíssima. A gente conseguiu ver que qualquer tribunal hoje, se não trabalhar com a tecnologia, ele não vai para frente. E é importante a gente perceber que os problemas de cada tribunal, quem responderá são os próprios tribunais. Então não adianta ficar vendo em outras instituições. É preciso a união cada vez mais de todos os tribunais para que a gente não possa ter tribunal lá na frente e outro tribunal lá atrás no que se refere às discussões de tecnologia, às discussões de jurisprudência, às discussões da questão de imprensa, todas as discussões como um todo. Então é muito bom esse tipo de encontro porque nivela, faz com que todos os tribunais fiquem no mesmo nível. Por isso eu acho importantíssima a participação não só dos conselheiros, mas dos auditores, dos procuradores e principalmente dos auditores. E aí